E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Como é que a galera tão aí, rapaziada? Como é que vocês tão? Tudo chique, macanizado aí Beleza, por aqui também, graças a Deus, tá tudo bem, rapaziada Tamo aqui já matutando o que estamos fazendo Aí rapaziada, o seguinte Vim falar aqui pra vocês a respeito dessa carreta aqui, ó Esse buguinho aqui, qual é o nosso plano Qual é o nosso objetivo agora O que nós vamos fazer Como nós vamos fazer Entendeu, rapaziada? Mostrar vocês aqui Pedir a vocês aí galera, que deixasse o seu like aqui embaixo Ó, o like Você deixa o likezão aí, aperta o dedinho assim Ou assim, você que sabe, você que escolhe E se inscreve aqui no canal, rapaziada Se inscreve aqui embaixo, aqui tem o nome Se inscreve, você se inscreve, deixa o seu comentário Que ajuda muita gente aí A pegar gosto, né Pegar gosto, fazer mais vídeo Porque é trabalhoso, rapaziada Trabalhoso fazer vídeo Trabalhar Fazer o vídeo Ia mostrar pra vocês Eu queria que vocês me ajudasse aí Dessa forma aí Beleza, rapaziada? Que aí a gente Cria gosto Pra fazer os vídeos Vamos lá, sem enrolação muito Galera Tá aqui o eixo Como eu mostrei pra vocês O eixo aí Vocês já viram o eixo aí Lá na sucata comprando Esse eixo, rapaziada Foi o seguinte Isso aí O cara lá do sucatão Ele comprou Uma carreta antiga Uma carreta velha Acho que sem documento Não sei Não sei como é não Aí Fui lá nessa sucata Cheguei lá Comecei a andar na sucata E vi a carreta lá Certo? Cheguei no lá Eu perguntei Quanto era O eixo dessa carreta Ele me cobrou R$2,00 o quilo O quilo Certo? Aí eu disse Mas vamos negociar e tal Aí disse Que nós negociamos lá O preço desse conjunto aí Que eu comprei Comprei completo Comprei completo O que eu preciso Tá aqui De cima da carreta Que eu preciso Pra fazer Certo? Só que Eu ainda tô precisando De uma coisa Qual é a coisa Que eu tô precisando Qual é a coisa Que eu tô precisando Porque pra mim Começar esse projeto Vai dar uns vídeos top Aqui Vai dar uns vídeos Um massa pra vocês Verem aí Uns vídeos legal Só que Só que Eu preciso Galera De uma máquina De solda Eu tenho que Arranjar uma máquina De solda Uma máquina De solda Mais potente Qual é a máquina Mais potente? Uma máquina Que dá mais de 200 amperes Certo? Que a máquina Que eu tenho aqui Ela só dá 160 amperes Ela não dá Mais que isso Ela só queima No máximo O eletrodo É 4 milímetros Eu acho Aquele eletrodo Mais grosso um pouco Eu acho que é o 4 milímetros Não é o 4 milímetros Não Eu acho que é mais fino Deixa eu dar uma pausinha Aqui Eu vou pegar O bicho pra vocês Verem ali Certo rapaziada? Ó Medir aqui O eletrodo E o compaquinho Entre aqui Deixa eu ver aqui Esse eletrodo Aqui Ele dá 2 milímetros 2 milímetros E meio O outro Eu acho que ele É 3 milímetros É 4 milímetros Se eu não me engano Beleza rapaziada? Aí O que que acontece? Com esse eletrodo aqui Eu não consigo fazer Esse serviço Porque é o eletrodo fino Não presta O eletrodo fino Não presta pra fazer Aí eu vou ter que Comprar Ou Pedir emprestado Alguém Uma máquina Que solda Pra mim poder Fazer o serviço Certo? O que que acontece? Tem que ter o maçarico Aqui rapaziada Eu já tenho A garrafa de oxigênio Ali da minha Mácarina de carburetor Eu já tenho A garrafa de oxigênio Aí eu pego Eu pego o bujão Da minha esposa Lá dentro de casa O bujão Bujão de gás O maçarico Eu tenho um maçarico Velho ali Que eu não sei se presta O maçarico Eu acho que com certeza O maçarico não presta O maçarico É o maçarico Que vem nessa máquina De carburetor Aí ó Vem maçarico Vem um bico Vem um bico De funilaria Vem um bocado de coisinha Mas é coisa velha Coisa antiga Eu acho que não presta Certo? Aí eu vou ter que comprar Ó Mácarina de solda Vou ter que arranjar Vou comprar De emprestado Vou comprar Uma máquina de solda Vou ter que comprar Uma mangueira Não Uma maçarico Pra cortar a chapa Vou ter que comprar Uma maçarico Porque você já imaginou Eu vou arrancar um pé desse aí Ó Como é que eu vou arrancar Um pé desse aí Com a lixadeira Não dá pra arrancar Tem que ser com maçarico Certo? Aí rapaziada Esse projeto aqui Dessa carreta aqui Vai demorar um pouquinho Por causa disso Porque Eu tenho que arranjar Uma máquina de solda Como eu estou explicando a vocês A máquina de solda É uma maçarico Eu não tenho Tem que comprar Ou pedir emprestado De alguém Certo? E esse vídeo rapaziada Vai ficar um pouquinho grande Queria que vocês acompanhassem aí Até o fim Vamos lá Vou mostrar pra vocês O eixo Que foi que eu comprei Como vai ser feito Vamos dar um Uma geral Aqui na carreta aqui Beleza? Teve um inscrito aí Que falou De eu pegar logo Um pedaço da carreta Lá Pra emendar Pra alongar a carreta Rapaziada Esse aqui Esse aqui É um buguinho Esse aqui é pra contêiner De 20 É um contêiner De 20 pés Ali fora Tá a carreta Com contêiner de 40 Pra vocês já vir Já 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 acompanharam aí Nos outros vídeos Certo? Ali é um contêiner De 20 De 40 Lá fora Ele aqui É um contêiner Pequeno Um de 20 É um buguinho Certo? A gente conhece aqui Como buguinho Aí rapaziada Deixa eu ver se dá pra ver Dá Ó Esse suporte aqui Esse suporte aqui Esse suporte aqui Ele vai Sair daqui Certo? Vai sair daqui Vai vir De pra cá Eu medi Eu medi aqui A A Essa peça Que eu comprei Medi assim É que Não dá pra medir Muito legal Eu medi Ela dá 1,50m Da ponta da balança Até a ponta Do fecho de molde Certo? Dá 1,50m Só que Na ponta do fecho de mola Ele entra pra dentro da balança Assim ó Certo? Entra pra debaixo da balança Aí Ainda vai encurtar um pouco lá Mas vamos arredondar Pro 1,50m Aqui nós estamos só Quebrando a cabeça Bordando a cabeça Pra funcionar Certo? Aí vai dar 1,50m Eu medi aqui 1,50m Deixa eu ver aqui 1,50m Ó Não sei se dá pra vocês verem Aí ó 1,50m Certo? Vamos lá Ó 1,50m Ó Já vai dar Tá vendo aí? Vai dar bem aqui Ó Vai dar bem aqui Desse Pé da carreta Que vai dar Esse pé dessa carreta Ele era bem aqui Rapaziada E era aqui Tá vendo a marca Né? Ó Então apareceu Então vai na marca Aqui ó Então O pé Esse pé era aqui Ó Aí o cara Como engatou O carro trocado Ele cortou o pé aqui E botou pra cá Pra poder O carro LS O carro LS Trocado E dengatar Pra não bater O chassi Nos pés Afastou pra cá Como o meu carro Como o dozão É no toco Jacaré é no toco Tudo é no toco aqui Deixa eu passar o caminhão ali Caçamba Eu não preciso Desse pé Ser tão longe Desse jeito Pode ser que o pé Seja mais pra lá Um pouco Quanto mais o pé Mais pra lá Melhor é Pra mim Por quê? Porque quando eu for de estrela Apoia mais O pé mais longe O peso fica muito na frente Né? O peso Aí rapaziada Ó Esse suporte aqui Eu vou ter que passar Uma salida aqui Ó Tirando a solda Tirar ele aqui E botar esse suporte aqui Pra cá Ó Certo? E esse pé aqui Eu vou tirar daqui E vou botar pra cá Ah rapaz Mas não vai dar certo Porque ela é isso aqui Ó Não vai dar certo Porque o chassi Ele faz uma curva Tudo aqui Ó Beleza Faz mesmo Faz essa curva aqui Ó Certo? Faz essa curva aqui O que é que eu vou fazer Eu vou passar o maçarino Aqui ó Rapaziada Ó Vou passar o maçarico aqui Tirando Esse barramento aqui ó Esse barramento daqui Esse barramento Eu vou ter que tirar daqui Aí eu vou pegar o barramento Vou fazer assim ó Vamos dizer que isso aqui Seja o barramento O barramento vai ficar reto Aqui agora Ficar reto assim Certo? O barramento Vai ficar reto Aí eu vou ter que pegar Rapaziada Vou ter que comprar Uma chapa Para fazer um complemento Aqui ó Fazer um complemento Até Onde o suporte Passar desse suporte lá Passar desse suporte ali ó Passar desse suporte aqui Aí eu já subo de novo para cá Passa a rampa para cá e solda aqui de novo Certo? Se quiser começar a carreira 2Z O cara fez isso aqui de novo É longo Mas não precisa disso aí Vou ter que puxar esse barramento reto aqui E comprar um complemento Para poder soldar aí E complementar para ele ficar mais Reto Beleza rapaziada? Aí eu vou precisar de uma máquina de solda mais forte Tem minha máquina de solda que eu tenho aí Não vai dar para fazer esse serviço não Não tem condição de fazer Não tem condição de fazer Vai dar uns vídeos legais aqui Vai dar uns vídeos on top Era bom se eu arranjasse com essa máquina de solda Daqui para Carnaval aí 4 dias Aí dava uns Dá uns 4 dias de Ó Eu não brinco carnaval Eu não curto carnaval Eu não gosto de carnaval Então a gente gosta de trabalhar Então nós vamos arrumar carretinha né Carnaval 4 dias 5 dias Uma semana logo Para uma semana Rio dozão Pega na carretinha aqui E bota para derreter Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande rapaziada Conversando com vocês aí Mostrando Aí Teve um inscrito que falou Voltando aqui ao assunto Teve um inscrito que falou De eu comprar logo um pedaço Para emendar Aí é como eu disse Aqui é um buguinho rapaziada É um buguinho Não precisa eu emendar O chassim já me permite Eu puxar mais para cá Para frente Mais para frente aqui O eixo 1,50m Como eu disse O eixo vai ficar O eixo vai ficar O eixo vai ficar rapaziada Está aqui O pneu O pneu vai ficar daqui Para ali O eixo vai ficar Nessa brecha aqui Não precisa Eu emendar para lá não Não precisa emendar para lá Não precisa Porque senão vai ficar com a carreira de 40 de novo Não precisa Eu vou ter que trabalhar Aqui nesse espaço aqui Certo? Agora eu vou mostrar a vocês Vou virar a câmera Vou mostrar a vocês O que é que nós compramos aí Explicar o que vem Que aconteceu aí Beleza? Acompanha com nós Está aí rapaziada Agora eu vou segurando o celular aqui Foi mal Olha rapaziada Vamos ver se eu consigo aqui Fazer aqui Olha Eu comprei O suporte O suporte Com balanço Com pino Com tudo Completo Certo? Aqui olha Ele cortou aqui Ele cortou aqui Isso aqui é um pedaço da carreta lá A solda Está aqui rapaziada A solda Estão vendo aí a solda? Onde é a solda? Certo? Vou ter que cortar isso aqui Com uma sarita Tirar essa solda aqui todinha Aí o cara lá ainda cortou o pino da balança O pino do suporte Ainda cortou Eu lá pastorando E o cara ainda cortou o pino Aí eu vou ter que substituir Esse pino aqui Tem que trocar a espina aqui Certo? Fecho de mola Não tem nem a mola quebrada Nem a mola quebrada O eixo está filé O eixo Ó Vou mostrar a vocês aqui Não dá para ver Mostrar Ó Balança Balança Novinha balança Certo? Olha o suporte Suporte São zero Suporte São zero Certo? Essa peça aqui de dentro Vai ter que sair Essa peça aqui Essa peça aqui vai ter que sair Daqui de dentro Vai ter que sair Ó Os dois lados Aí esse eixo Rapaziada Esse eixo Ele vai ficar Nessa posição aqui Essa parte aqui Essa parte aqui Vai para ali Aquela mola ali Certo? Ele vai rodar agora Ele vai rodar O jeito que está aí Certo? Ele vai descer E vai virar assim Certo? Aí vai Botar no chão aqui Pronto Certo? Ele vai rodar assim Vai rodar com as cuícas para frente As cuícas para frente Eles rodam com as cuícas para trás Só que aqui no meu caso Ele vai rodar com as cuícas para frente Certo? É É Para frente Agora eu não sei Se vai dar certo O negócio do freio Né? É Tem que ver Tem que ver isso aí Porque A negada diz Eu não sei A negada diz Que carro que anda para trás Ele andando para trás Ele não tem freio Por causa do Da posição Da Da Arlona de freio Porque a lona de freio Quando você vai trocar Arlona de freio Ela tem a posição para trocar Tem um lado mais fino E um lado mais grosso Quem Quem souber aí Quem souber aí Deixa nos comentários Porque Eu não sei Tem que estudar Essa 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 ideia aí Porque É como ele fosse rodar De quê? De De ré Dando ré O eixo Esse eixo roda de ré E os outros rodam para frente Entendeu? Aí eu tenho que ver Esse Essa ideia aí Isso aí que eu tenho que ver também Estudar essa possibilidade aí Que qualquer coisa Eu Eu viro o eixo Eu viro o eixo É Eu vou ver aí Vou ver aí Beleza rapaziada? Qualquer coisa Deixa nos comentários Aí ó Eu tirei rapaziada Do meio logo Porque Ela tem dois estirantes Ela tem dois estirantes Certo? Ah Os outros É Só um Esse aqui é dois Eu preferi Porque eu tenho mais opção Aqui certo? Aí veio com quatro Estirantes Quatro estirantes aí Tem quatro estirantes Para me usar Certo? Eu preferi esse eixo aqui Esse suporte Por causa disso aqui Tinha só com um Só que eu preferi com dois Porque eu fiquei com medo Aqui ó Fiquei com medo aqui E não dá certo Certo? Aí eu Já preferi esse aí Vamos andar mais Vamos andar mais Aí ó As buchas estão boas As molas estão boas As molas Não tem nenhuma Mola quebrada E esse eixo Ele é rondom Rapaziada Ó Não sei se vai dar para vocês Verem ali Deixa eu ver Eu aproximo mais aqui Ó Ali Ó rapaziada Está o Rzinho ali ó Ó R.A R.A Rondom Eu acho que é mais ou menos assim Certo? Não tem nenhuma bola quebrada Está tudo filé As buchas estão boas O suporte estão boas O suporte estão boas O pino está tudo justinho Certo? Não tem nenhuma bola quebrada Tudo ok ó Tudo filé 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 Aí ó Até os parafusos da balança O cara cortou Que não era para me deixar Deixar dele ter cortado Ele cortou Certo? Cortou os parafusos Cortou os parafusos Aí ó Esse eixo rapaziada Esse eixo É igual a da minha carreta Esse eixo Ele é do Ele é um eixo muito bom Por que ele é um eixo bom Paulo? Por que você diz isso? Por que rapaziada? Existem as carretas mais novas Aí hoje Que elas são com rolamento Pequeno E um grande Certo? Um pequeno e um rolamento Pequeno e um grande Na ponta do eixo Aí ó Essas carretas antigas Essas carretas antigas É Dois rolamentos Só que todos dois Do mesmo tamanho Todos dois rolamentos São grandes Por isso que As carretas As carretas novas De vez em quando Você vê uma carreta nova Aí na beira da estrada Com rolamento Na carreta quebrada Sempre é o rolamento De fora Que é o rolamento Desse tamanzinho Rolamento pequeno Aí aqui não Aqui é dois rolamentos Grandes Aqui não tem perigo De quebrar rolamento Você tira a folga Você tira a folga direitinho Não cai roda Não quebra rolamento É muito difícil Muito difícil Quebrar um rolamento Dois rolamentos Tá um grande Aí na ponta Do eixo Por isso que eu gosto Das carretas antigas Ó Vou mostrar A vocês aqui É o mesmo eixo Daqui Mesmo eixo Certo Aí rapaziada Aqui é o lado Do Aqui é o lado Do Não sei se o sol Tá atrapalhando Se tiver atrapalhando Me perdoe Ó Duas cuica nova Duas cuica V Duas cuica Duas cuiquinhas Não é cuicão Também eu não gosto De carreta com Cuicão Não gosto Gosto da carreta Com cuiquinha Certo Vê essa catraca De freio Ó Essa catraca de freio Com as coca Para regular Freio Certo Ó Ó Aqui ó Ó As buchas As buchas Estão estirando Tudo boa Ó Ó a arlona De freio Rapaziada Ó a arlona De freio Isso aí Mas tá ruim Mas tá ruim Mas tá ruim Aí rapaziada Deve tá né Vou dar uma pausinha aqui Aí rapaziada Vamos ver se a imagem melhorou agora Que a imagem estava ruim Rapaz É assim mesmo É porque Aqui nós estamos Acima da carreta Acima da carreta Para mostrar a vocês aí Aí ó Veio com a Deixa eu segurar o celular São Caio Veio com as duas cuicas Como eu disse já Veio com as duas cuicas Veio com os dois feixes de mola Feixe de mola Rapaziada Tem que dar o desconto Que ele entra até mais ou menos aqui Na balança Certo Entra até aqui Aí tem que dar esse desconto aqui Mais ou menos Certo Ó Vou mostrar aqui a vocês Lona de freio Lona de freio Zera Certo Aí Lá na hora eu fui Lá na hora bem ligeirinho Fui passei a mão aqui dentro Passei a mão dentro E o tambor de freio Eu passei a mão aqui dentro E o tambor de freio Tambor de freio Tá gasto Mas não tá morto Entendeu Não tá morto não Dá pra rodar ainda Dá pra rodar um bocado de tempo ainda O tambor de freio Aí ó O suporte muito bom Rapaziada ó Suporte muito bom Dentro e fora Suporte Aqui Foi Foi um achado aqui Foi um achado Aí eu vou ter que Eu ganhei essa roda Veio essa roda de brinde Vou ter que comprar Mais três rodas Pra botar nessa carreta No estado não tem roda Não tem separador Separador tem um ali Mas As rodas não tem As rodas Ó o jaca Ali o jaca rapaziada Jacazinho Tá na fila também Pra Nós Rochar o mambo nele Certo rapaziada Tudo funcionando Tudo Essa carreta era um baú Rapaziada O eixo é zero 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 O eixo Beleza rapaziada Tá aí Mostrando vocês aí O eixo Que nós compramos Adquirimos aí Nem desamarrei Nem nada ainda Tá do jeito que chegou Só fiz Desengatar o dozão Só fiz desengatar o dozão Só fiz desengatar Aí Deixa eu descer daqui De cima dessa carreta Aí rapaziada Desce mais de cima da carreta Agora vamos conversar Aí rapaziada Esse eixo aí Foi um Foi um filé medone Foi um filé medone Que eu tava precisando Do eixo desse Tava precisando dele Porque eu tava perdendo Serviço Tava perdendo viagem No caso desse Desse eixo Que não tem A carreta Só é dois eixos Porque O contene Ele vem até em cima De mercadoria Até em cima mesmo O cara Soca mesmo A mercadoria Aí a carga É mais de Quatro metros e meio De altura O que acontece Balança muito Balança E o carro no topo Vocês não estão entendendo Não ligado É Faz medo Faz medo Faz medo Você virar o caminhão Aí você não pode Nem descer o encostamento Porque se você descer o encostamento É sal Raio barro mesmo Raio barro Graças a Deus Rapaziada Já tem nove anos Que eu trabalho Em cima de carreta No porto lá Nunca virei Nunca deitei Nunca há de virar E nem deitar o caminhão Se Deus quiser Em nome de Jesus Aí rapaziada É o que eu estou dizendo a vocês Vocês já viram aí Eu mostrei É uma coisa que não tem muito O que mostrar Falei a respeito do rolamento O rolamento Dessas Dessas carretas antigas É dois rolamentos grandes Certo? Dois rolamentos grandes Não é Um pequeno e um grande É dois grandes Não tem mais Vamos falar A respeito De quem Balança Tinha mais balança lá Rapaziada Tinha as balanças tudinho Dois eixos tudinho Só que eu estava até precisando De mais duas balanças dessas Só que Você está entendendo Né? Está bolsa Aí Não pude comprar muita coisa Mas a minha vontade Era ter que trazer Mais um suporte Mais uma balança Minha carreta grande Está com um suporte quebrado Tinha que trazer outro suporte Para ela Mas Não vem ao caso Vamos nos concentrar Nessa carreta aqui Que eu quero botar ela Para rodar Aí rapaziada Desse projeto aqui Vai dar uns vídeos Legal aí Mas Vai ter que esperar Porque Eu ainda vou providenciar A máquina de solda E o Maçarico Para poder cortar aqui Beleza? Não sei nem se a mangueira Vai dar Até aqui Beleza? Rapaziada Aí vai ficar paradinho aqui Mas nós vamos começar A mexer aqui Nós vamos começar A se movimentar Qualquer coisa aí Eu Faço um vídeo para vocês Beleza rapaziada? Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto Paulo do Jacaré Valeu Tudo de bom Um abraço Tchau Obrigado.